E aí meu povo, bem-vindo a Ori and the Whale of the Wespes, joguei o primeiro há um bom tempo atrás, quer dizer que eu tô esperando esse há um bom tempo, e lembro que o primeiro foi muito bom de jogar, espero que esse aqui seja tão bom quanto ele, ou até melhor se der, então vamos lá, bom de conversa, esse é o jogo, um super espaço, um modo difícil, um jeito mais desafiador de vivenciar o jogo, recomendamos jogar primeiro no modo normal pra ter uma experiência ideal, então obrigado, um modo difícil, certeza? Sim. Posso se mover? Já. Já tem algum poder? Não. Olha o bichão, esqueci o nome dele. Ele veio com uma pedra caindo em cima dele, não conhecia? E a gente ajuda a empurrar a pedra, não conhecia? Um destroço. Esse é a Coruja, o lado da Coruja era um gigante. Esse é a Coruja, o lado da Coruja era um gigante. E aí A Coruja, o lado da Coruja era um gigante. E aí 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 tem pra cá pode seguir ali nossa galinha planou corujo sim é cujo zé foda como o o o o o O que é isso? 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 Agora, essa tormenta foi natural ou alguém causou isso? Amazori só se lasca Pantano Titeiro Vamos para a esquerda ver o que você tem aqui primeiro E agora que eu não tenho nadinha para pegar para a direita Um orb ali que não dá para pegar por enquanto Você encontrou um orb de vida para restaurar a vida de Ori A luz espiritual pode ser trocada com criaturas amigáveis por diversas itens e melhorias Ah quer dizer agora que isso aqui é moeda de valor A luz espalda não está para chegar, isso aqui não posso usar A pressão para baixar para cair pelas plataformas Parece um X para agarrar Matoche Não estou achando alguma coisa não É glaçadeira Ah tá Mudou agora Não é aquele poderzinho Posso usar agora Matoche Sinto já me falou isso Tem que o outro era mais seguro Podia atacar de longe Mas encontrou um orb de energia colete para restaurar a energia de 2 e tal e tudo Você é inimigo? Toque Nem você quer de Nguyen né? Descentei muitas terras próximas e distantes Mas nunca vi alguém como você Será que você veio do outro lado da água? Bem, seja o que for Eu sou Tóquio, uma da Lili por estas partes As maiores partes pelo menos Estou me abrigando daquela tempestade Mas se estiver pensando em avançar Você terá que passar pelo portal espiritual a leste Você precisará de duas pedras fundamentais como esta aqui E por acaso a outra A caverna à frente Mas obter ele é um trabalho para alguém mais ágil do que eu Que me diz Bom, tem a pedra fundamental Aparece o Ane Selector Detalhes da missão Aqui Tem que ir para cá Como é que deu o zoom? Isso aqui eu não peguei nada Vou voltar rapidinho aqui Eita, quase Quase! Ah é, não posso precisar dessa rocha É isso? Isso Não, não, mais em cima que isso Não, não, mais em cima que isso Não, não, sobe. Botei de onde? Comecinho, quando o Leon era uma criança. Quero não ter mais ímã não, geralmente tinha tipo ímã aqui, se eu fiz isso aqui não deu certo, pra tirar mais de pé. Esse te lasca pra lá. Esse ali já era. Tem um pulo e um avanço. E ele bate. Pega um combo. Bacanei esse chefãozinho. Pega um combo. Eu vou apanhando. Tô respeitando demais esse bicho Cheque no canto Olhei no músculo para se segurar nele Ah, cadê minha flecha? Minha flecha, minha tocha Só que eu li que não tem mais Foi a pedra, a primeira pedra Eram duas Deixa eu dar uma olhada Por que eu tô sussurrando, eu não sei Ah, você voltou É isso que vejo aí, uma pedra fundamental Então aqui vai outro pelo esforço Sou, não sou um pássaro de palavra Agora eu posso continuar minhas andanças Pelas maravilhas perdidas de Nguyen Antes que mais sejam perdidas E você pode continuar com o que quer que esteja fazendo Ação concluída Cadê o portal? Acho esse item bem aqui Pra cá Deixa eu ver se ele tem alguma coisa O que deu a luz aberta O vento não é a única coisa Que eu vou ir nesse Ah, tá Qual que é esse? Hum hum E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu preciso de Tosh pra abrir aquele troço ali, vou pra queimar. Eita, corre. É, ué, sentando que é difícil. Eu tenho que brigar com ele. Ah, massa. O que eu faço? Justo. Ah, eu tô avançando pra fazer besteira. Eu tô mexendo que morri. Eu tô mexendo que morri. É, eu tenho que estudar aqui o inimigo. Eu tenho que estudar aqui. Eu tenho que estudar aqui. Eu tenho que estudar aqui. Eu tô mexendo aqui. É, eu consegui, vai ser foda. Atrás, atrás dos cachorros e mal. Espera a batada. Ah, eu vou morrer. É, vai procurar água, infeliz. Ixi, já envi. Que que é isso? Ah, foram três. Defendeu-se de Weaver. Ah, o Weaver mesmo é um bicho. Será que era... Vou me dar o nome? Substantivo, verbo, sei lá. Ah, corrigir a conquista. Toca de olho. E agora? Vamos lá. Que avô é bonitinha Toda retorcida só de vento Será que ela está jogando a sua ir para o outro lado? Vai desmaiar porque o DNA dele está mudando Ação 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 Moçak, Moçak, Moçak! O que é isso? Ela compartilhou sua memória com você, você obteve uma nova habilidade, segura a lt Ih, eu não vi Ah, e agora que eu não sei? Costa espiritual Ah, vem com lá que eu quero, é x mesmo Certo, e aí? Pega, tem uma katana doida É louco, vou botar... Vou meter meio pro louco, se eu espetar a gente aqui, perfurar vai fazer o mal Diego, não bate não, cachorra Nossa É do que aquele outro ataque, se bem que aquele também não é legal Não sei, é diferente Beleza, aqui é um bom lugar pra parar e tal Depois a gente continua, falou Tchau Tchau Tchau